Será que você já imaginou? Como será naquele dia? Quando você chegar e entrar no céu, ao lado de Jesus Meu irmão, como será o meu? Será que você já pensou? O dia que Ele vai, vai falar Quando olhar dentro dos meus olhos e dizer Seu nome Para confiar É a sua vida, a minha força, a minha Amém Amém Amém, amém Amém E com Jesus aqui sofreu Aquele dia você vai dizer Amém 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 Será que você já parou para pensar? Eu estou perto daquele dia e a hora se deparar Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar Que sua vida inteira consagrar Valeu a pena agradecer E com Jesus aqui sofreu Naquele dia você vai gerir meu Deus Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar Que sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E com Jesus aqui sofreu Naquele dia você vai gerir meu Deus Aleawia Polheta Carlos Aleluia Obrigado.